A pergunta é, quais os direitos de um porteiro? É sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Fique comigo até o final. Vamos lá! Aos porteiros assegurados, todos aqueles direitos previstos e garantidos pela Constituição e CLT. Registro na carteira, salário mensal, décimo terceiro, férias, aviso prévio, repouso semanal remunerado, adicional noturno e hora extra. Se for o caso, intervalo para repouso e alimentação, entre outros. Esses são alguns dos direitos já garantidos na área de portaria. Certinho? E caso queira se aprofundar, se tornar um especialista na área de portaria, nós temos o curso avançado, o curso mais completo do Brasil e totalmente online. Você pode fazer e dar início nesse exato momento. Dá uma olhadinha aqui embaixo no nosso site e você vai se inteirar de todos os outros assuntos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aciona o sininho aqui embaixo para que você receba todos os dias vídeos igual esse, relevantes, para que você esteja sempre atualizado na área da segurança privada. Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um forte abraço!